Não, sentou aqui na caminha. Olá, Minecrafters. Pô, você tá mó no bem bom. A cadeira é mó gostosa, tem arzinho condicionado, o setup tá pica. E tu reclamando de fazer live. Tô loucado. Gostou, não, eu achei demais, né, amor? Gostei. Gente, sabia que o Matt não tá na casa dele? Vai no porra! Você abriu o Mind aí, amor? Caralho! É! Põe aí a tela do jogo. Ah, esse é o Stream Deck, aquele? É o seu, ele deu. Não é meu, é seu, que eu te dei. Mojang! Amor, que horas são? Amor, eu te dou até a tauta ficar pronta liberdade pra você fazer o que você quiser. Me dá o fone. Eu vou ficar só olhando. Eu posso fazer o que eu quiser. É, mas eu... Sabe que eu não sei jogar nada, tá? Tá, mas eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Vou ver o que você tem com você. Tá. Peraí. Que bonitinho o seu bonequinho. Ai! Peraí, cadê? Cadê o chininho? Ele tá mutado. Tá mutado o porno. Ai, eu não ouço o chininho. Por que que eu não ouço o chininho? Matt, eu não ouço o chininho. Não tá ouvindo chininho? Não. Como não? Pai, não tô? Chininho, fala comigo. Não, não ouço não. Não, tá ouvindo? Chininho, fala comigo. É, ele falou e eu não ouvi. Nossa, eu odeio ouvir o retorno. Deixa eu ouvir. Pai, não dá pra ouvir o chininho. Calma, não, deixa eu ouvir. Ah, nenhum shot. Não tá saindo, ó. Não tá saindo no PC o Discord. Peraí. Ah, tá mutado aqui, ó. Trouxa. Levanta aí. Aí. Alô, alô, alô. Alô. Fala, coxininho. Coxininho. Alô, alô, alô. Quero. Ai, obrigada. Pronto. Uma delícia. Mordes, podem colocar os pontos do canal de volta. Alô, alô, alô. Só não coloca o de VTuber. Só não coloca o de VTuber. Já foi, já. Cadê? Oi, Chininho, agora eu te escuto. Oi, Médio. Que voz bonita. O Médio tá bonito hoje. O que eu falei pra ele. Você pode fazer essa aventura com ele, se quiser. Falta as partes. Ah, tá. Chininho. O Médio me deu liberdade total pra jogar no lugar dele. Enquanto a torta de abóbora que a gente tá fazendo fica pronta. A gente tá fazendo uma na vida real, no caso. Alguém me play de alto nível, então. Me play de alto nível. Vamo embora. Deixa eu pensar. Ah, não, velho. Compraram o seu microfone estourado. Ah, não. Mano, pera. O meu mic tá estourado. Puta que pariu. Puta que pariu. Aí, voltou, voltou. Eu não tô ouvindo o meu retorno, graças a Deus. É... Eu vou fazer uma coisa. Eu vou... Eu vou pegar um... Eu vou fazer um baú. Deixa eu pegar madeira. Onde é que tem madeira? Qual desses baúzinhos tem madeira? Caralho, vocês têm coisa pro caralho. Vocês já têm ametista e tal. Ah, o papai tava... Olha, não fiz nada, né? O Lili me chamou pra janta. Fui aqui pegando pedra, né? Ô, Bagi. Mano, eu não entendi nada. Só a voz tá toda cagada. Pelo amor de Deus. Mano, que medo da porra. Ai, caralho, tá. Eu peço a gente que a gente tem. Eu vou deixar o baúzinho. Alô, tá boa noite. Eu vou pegar tudo que a gente tem. Vou colocar o baúzinho aqui pra ele não perder nada. Eu vou foder com a vana dele. Eu vou esprever baldo match. Trima, quero uma pastilha. O baú do match. Tá. Chimim. Volta em breve. Eu fico com a vana dele. E aí, volta em breve. Quando o night. É perdoe o meu, eu vou conseguir também. Você pode ver, mas você vai ficar triste. O match pode ver, mas ele vai ficar triste com o que vai acontecer. Você vai só crescer. Uma vontade de tacar uma areia aí e te sufocar. Nada a ver, né? Poxi. Daqui a pouco, daqui a pouco. Não, 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 não. Não, não, não. Nada a ver lançar essa pantomãe agora. Eu vou jogar umas rosas, mano. Em homenagem ao match que provavelmente eu não vou ver mais. Tá pra ser os ouvidos, não escuta. Tá bom. Você me dá cinco minutos. Ok, ok, ok. Eu vou jogar umas rosas. Mano, que ódio. Ah, agora voltou normal, beleza. Aí, ó. Não voltou não. Não, não tá muito normal não, Gabi. Deixa pra lá. Caralho. Ai, tem água. Eu tenho. Este é o puro fogo. Que isso? Nunca mais falei isso com a sua voz. Sua voz assim é fogo. Puro fogo. Pelo amor de Deus. O que você precisa? Eu posso tacar pra você aqui. Eu sou mordomo, mano. Mordomo goaguá. Não sei se você ficou sabendo. Eu vou tirar o retorno, porque se eu ficar me ouvindo, fodeu. É... Chininho, é o seguinte. Eu vou cavar um buracão pra baixo. O mais fundo que eu conseguir. Eu vou tirar todos os itens do inventário do net. E eu vou falar. Volta pra lá. Meu Deus do céu. Ele nunca vai conseguir, Gabi. Nunca. Ah, ele vai ter que descobrir, porra. Tá aprendendo a se virar? Tá, 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 tá. Ah, deixa ele com uma picareta. É. Ai, caralho. Que susto, porra. É que pariu. Vai tomar no corpo. Nem foder. Num filme do Michael Bay. E tá com cena aqui. Só é esse, Omar Spills. Vai combinar com a sua voz, eu acho. Que susto. É que essa foi uma voz de narrador da era pra você narrar, sepa. Um filme. Ah. Agora você não sei bem qual voz que você tá. Fala aí, deixa eu ouvir. Nossa senhora. Estou muito bem, estou muito bem. A gente foi a ideia da frase da Tina pro trailer da Cinema 2. Mano, chat, vocês são muito cruel, mano. Pra que isso, velho? A gente foi a ideia da verdadeira da entrada da câmera. Eu acho que você tá. A gente foi a ideia da câmera. Você tá com voz de narrador. Eu vou fuder o Metzão. Ele tá muito lascado. Assina dele, tá cheio. Ele vai pagar o preço. Ficou foda essa frase. Continua xingando o Metz. O Metzão não sabe ter a guarda de mim. Ele vai viver altas aventuras das quais ele se vai perder. Tomara, tomara. Então, deixa eu te contar um bagulho. Pode, vai. Não tem um minuto de paz essa voz, cara. Os caras ficam tacando outra. Fala, fala, fala. Mas dá pra ouvir o caralho. Mano, o chat, por favor. Eu suplico. Eu suplico, cara. Mano, eles estão tacando, Gabi. Acabam, um já vem outra. Mas, ó, a gente tem um fogão. Qual? Que algum dia de morte da mente vai entrar no meu lugar do Metz. Vai jogar um berdinho. E a gente vai ter um medo na... A gente vai poder acordar de um mês em ninguém que fica saindo. E onde a gente coloca ele. Esse é o plano sereno. Nossa, mano, você não chegou na Bad Rock, né, velho? Você tá brincando. Cheguei, cheguei. E esse mabo... Que raiva, cara. Cheguei, eu quero dar uma cercadinha nele de Bad Rock. Eu já vou entregar na mão dele, já. Vou soltar ele aqui e vou falar TV, né, irmão? Ele tem meia picareta de ferro e um sonho. São 11 e 2 da noite. Não consegui nunca. Deixa eu ver se tem um... Eu queria uma Bad Rock mais alta. Chine, eu queria ficar feliz na tela. Ai, caralho, gato, porra. Pagi, buraqueira, chua, 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 chua. Mano, eu já dei uma soma ruim, então eu pago buraco em todo jogo que eu jogo. Todo Minecraft que eu jogo. É buraco em buraco, tô vendo em meu namorado. Mano, eu odio você, chato, sério. E uma coisa que eu... Agora, chine. Eu vou... Mano, eu vou jogar as tochas fora e ele vai ficar preso no... Eu vou jogar futebol. Olha, também. Caralho. Boa ideia, né? Ah, mandou o Luiz, mano. Ele pegou minhas kids, cara. Rua! Luiz, Luiz, você tá na live, Luiz. Cadê minha Cid? Cadê? 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 Alô? Oi, Luiz. Oiê. Planta aqui que eu tô com torque, mano. Eu tô com torque, mano, do carro. Vem aqui. Do quê? Aqui, ó. Tem um lugar que tá faltando. Não, aqui, ó. Olha aqui, vem aqui. Peraí, deixa eu só matar esse zumbi. O que que tá me irritando? Ele fala zeno long. Mata. Salve, Matt! Tô na bala comigo Como é que cê tá, velho? Cê tá bom? Ah, tá prestes a ficar melhor Tá nesse baú, Chini Peguei, peguei Você viu o que a Gabi vai fazer? Eu posso, na verdade Por que você quebrou o resto das plantações de cana? Você não quer mais? É, não, acho que muito grande Não tem porquê não, amigo, a gente já tem bastante já Acho que não precisa mais não Vai o que? Vai tentar achar chaper nesse 52? O cara desfez meu trabalho Tô aqui plantando há dias Não, não desfiz É foda, rapaziada Eu só meio que botei você no seu lugarzinho Que eu que tinha feito meu negócio Que você meteu a mão Fala de novo isso Te botar no teu lugar Vou chamar o metizão, peraí Você viu o que? Não, eu vou deixar ela falar pra ele E aí você vai sair E se eu ir em criativo Botar um monte de bad rock em volta do match Ele nunca conseguir sair Eu apoio Eu apoio Meu nome é Thiago Elias e eu apoio Não é, seu nome não é Thiago Elias É sim, é sim Não é, esse aí é o nome do calango Não tem nada a ver com seu nome Meu Deus O match tá gemendo no microfone Que delícia, meu velho Se eu fazer acertar Eu vou fazer amor aqui Ai, tô fazendo amor Mano, coloca seu retorno aí Que você vai saber o que a gente tá ouvindo Nossa senhora Que tesão da porra O PC do match não tá aguentando processar O voice changer E aí tá dando essas bugadas Não, mas eu Qualquer coisa eu tenho controle também Tipo, quando fica muito ruim Eu volto pro normal Também ninguém merece Eu mereço Eu tô sozinho Tá, boa sorte Eu tô aqui matando mob Eu tô aqui fazendo Bem quebrando uma árvore Desmatando bem gostoso Que delícia É assim que se faz mesmo Mano Aqui é time manicure Amor, você tá ligado Que eu tô Há 5 horas jogando, né? Sim É, tá sim Eu que tô É verdade Você tá vendo? É, eu tô mais de 5 Na verdade, eu acho Amor Será que eu Eu matei um Mas aí eu coloquei uma pedra Em volta dele E espanquei ele Do jeito gamer, né? Eu vou sair daqui, amor Eu vou sair daqui Eu vou Se você conseguir Na moral, eu te faço Uma armadura inteira De diamante, velho Se eu sair daqui? Aham Por que os bagulhos Não quebram? Eu não tenho nada Eu não tenho nada No inventário Aqui desligou Ah Você coloca o cabo ali, amor? O que é isso? Tem um bicho aqui Tem como sair daqui? Tem, né? Ah Tem É difícil, mas tem Ainda mais que eu não sei Que você tem aí Não, se tem é isso É que eu não tenho Eu não tenho nada Eu tenho Será que o Chiracha Pode dar a dica De como tentar sair? Meu Deus, eu vou morrer Pode ser que você não vai entender porra nenhuma De qualquer forma Mano, eu não tô vendo nada Ai, eu caí mais Você quer que eu tento lançar Umas tochas lá? Não, né? Peraí Pronto Voltei pro lugar que eu tava Como é que eu entro aqui? Mano Eu consigo te salvar, mano Mas só em últimos casos Como é que isso aqui não quebra a cara? Você tá ridículo Eu já pedi propósito Não fiz, cara Não acho que não Amor, você me prendeu Não Eu tô preso Eu tô preso Comprar quatro Comprar quatro Comprar quatro Comprar quatro Comprar quatro Completamente livre Eu tô livre Atenção Três O ver Oi Você tem Três minutos Para me salvar Ou Você está No paredão Não, não Você vai ajudar ele Não, não Tô brincando Faz só Tá de boa, Boninho Tô aqui já Opa Opa, Boninho São todas as mesmas Opa Não, sai daqui, cara Ué, mas você falou Que precisava de ajuda Ele não quer ser limpa Foi só fazer a voz do Boninho É, mas ele não vai te ajudar não Ele só foi te ver mais de perto Então tchau Fica aí sozinho Então Alô Alô Quando ele tem que começar a apitar A voz é foda Eu Estou Preso Nesta Merda Talvez Abriu uma latinha Manda pro pai Oi Luiz Oi Luiz Puta, velho Opa 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 Oi gato Opa 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 Vocês estão vendo também Novela coreana Opa 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 Eu adoro, mano Eu tô a 54 blocos Do bloco zero Ah não É o melhor É o melhor pra achar diamante Já achei pra nós uns aí Ó Baje Foi, mano Maldosa Tomara que quando eu namore Mano Ela seja um dobro de maldosa Agora eu devo tá mais, né Agora eu tô 60 Não, mas aqui é Aqui é GG Aqui é GG Aqui é GG E vai subindo Se não é grátis Vai pegando ali Uma boa posição Não, não Por favor Eu tô longe Agora eu tô preso Acho que diamante Tô preso Ah, eu tô com a mão E ele bate na pedra Ele bate na pedra E bate na pedra Agora da maneira certa Finalmente Agora sim Matt Achei um pack de diamante É incrível O Matt Pega pedra Como ninguém Pera, todas foram pra lá? Eu não peguei? Muitas caíram lá embaixo Matt Nossa senhora Talvez seja melhor Cavar do seu lado Onde você tem a segurança E não distante É, isso que eu tô fazendo agora Um buraco Pra me ensinar a jogar, mano Eu jogo isso aqui há muito tempo Matt Talvez seja interessante Você apertar a letra K Do seu teclado Assim O ambiente fica mais claro E fica mais fácil De você saber Identificar a situação Não, não, não 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 O que que você disse? Eu tô buscando diamante Não O que que você disse? Falei nada Antes que eu tô falando Agora você vai ter que falar Tem um bicho aqui Fala em alto e bom som Pra Gabi ouvir também Certeza que atina a saída aí Que isso Me dá Me dá Dez minutos Não Cinco 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 minutos de boa, Matt Eu tô aqui há sete horas Eu nem sei o que vocês fizeram Eu não fiz nada Eu só tô cavando Eu fiz um tablado Arrumei as plantações E fiquei só cavando, mano Tô fazendo um buraco Com a cara aí Embaixo da nossa casa aqui Inclusive você deve até Achar um aí De tanto que você tá aí embaixo Mano, eu tô vendo Um monte de buraco aqui Eu tô no spectator Que você falou pra entrar Dá tempo de mim Pra você ver meus buracos aí Opa Lalu Lalu Ixi Que pena que a luz É uma luz De uma caverna Olha o perigo à frente Olha o perigo à frente Matt, me vindo por ali Numa caverna Vários inimigos ao seu redor Agora vai achando os lugares E logo à frente Se encontra um verdinho Se encontra um dos inimigos mais comuns No mundo de Minecraft Não, 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 não E ele explode Causando a remoção de algumas vidas de mídia Vai aprender a jogar na marra, porra Pera Achei um diamante Tomara que na marra seja na minha cama Ele acha um diamante Só que também acha um secret Que explode Socorro, socorro Eu não posso morrer aqui Eu não posso morrer aqui Diz Morrendo Amor, eu vou matar Eu não posso morrer aqui A sua namorada exclama Mata o Creeper Porém Matt Não tem as ferramentas necessárias Para matar o Creeper Inclusive Ai meu Deus Um zumbi O que será que Matt irá fazer nessa situação Eu acho que ele vai tomar um tapa Tomou um de queda E vai tomar um do zumbi Ou não Matt, começa a atacar o zumbi por ali Creeper Oh, man Tocou, tocou Não, não, não Ah, poxa vida Ai, voltou pra cima Ganhou Uhu Aê Peraí Diga Você aprendeu uma importante lição hoje Não deixar minha namorada Tocar no meu computador Não, ele aprendeu uma grande lição hoje Ele vai ter que continuar aqui Amor, eu tô brincando O que que tem na camada Tem nada, Gabi Porque hoje eu tô lá pegando Não clique em renascer Escuridão, pedra, diamante Não tinha escuridão Se você quebrasse algum bloco Você encontrava tocha Porque eu deixei de soar Mas O que que tem na camada 60 Aulas, mano Matemática Não sei Importante, importante Você sabe O que que tem lá Não sei É o corpo do Matt Mortaço Tinha um bagulho que eu não conseguia quebrar Você sabe qual é esse bagulho que você não consegue quebrar? Não O nome disso é Bedrock É como se fosse o limite do mapa pra baixo Existe esse limite do mapa que você não consegue quebrar ele pra baixo Certo E o nome É Bedrock Geralmente Se cava bem pra baixo Tipo, até perto da Bedrock Pra procurar por diamante É um bom lugar E aí você sai camucando e procurando É É útil você aprender o que é a Bedrock Não sei o que ela tá falando Porque sempre que você tem essa pedra meio listrada, preta e assim, cortada É a Bedrock É a pedra que não quebra Então agora você sabe Se você começar a porretar pra caralho uma pedra E ela não E ela não der sinais de que você tá quebrando Porque tem algumas Existem pedras que você vai porretar Vai parecer que ela não tá quebrando Mas ela só demora muito pra quebrar Mas a Bedrock Ela não dá nem sinal de que ela tá sendo quebrada Se você fica porretando ela por um minuto Ela não começa nem a rachar Eu quebro ela O Sinipolo que quebra ela A não ser por outras formas Tipo, criativo Criatina É o que eu compro Mas é tipo o limite do mundo, entendeu? Entendi É o limite do humor estar ali Foi um bom desafio, amor Você me deu aula Isso não foi um desafio ao Léo Mas você conseguiria, eu acho Você viu o que fizeram aqui? Fizeram... Tô fazendo bullying comigo Quem? O Luiz O Luiz só porque... Oxi! Ai, ele te teleportou Ai, safado Não me teleporta não, Luiz Não me teleporta não Tô achando... O seu... A sua missão ainda não acabou, meu homem Tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu tenho que voltar pro céu Deixa eu ver quantos passos... Trinta e dois ainda? Hoje você deu trinta e dois passos no seu Apple Watch, falou? Seu diamante que você tinha achado Não tem porquê também Eu só não vou falar onde tá Mano, eu... O foda é que eu acho que minha picareta vai quebrar, mano Então pega o disco Ah, sim, vai continuar a missão? Oh yeah Aham Eu não sei onde é que ele tá Mano, a picareta dele vai quebrar, velho Amor, eu tô rodeado de pixels Pixels Piscadinho Agora olha pra... Não, sobe mais um pouco Ali, ali, ali Aqui, 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 aqui Sabia já, sabia já Quebra só o Dima Ainda não quebrou Tá, peguei Tá, sim, tá sim Família, tô levando dois diamantes pra casa Uhul Tamo rico Já vim de... Quebra a casa, hein Ah, mas aí você me conhece, amor Ah, eu sou uma pessoa muito debilitada, às vezes Com certeza, sempre Ah, isso É uma aranha? Não, o que é isso? Ah Tem ouro Tem esqueleto Tem aranha, tem aranha Por que aranha? Socorro, socorro, socorro Bate com a picareta mesmo Outro diamante Tem mais diamante Ai, tem mais... Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tem ouro Socorro Ai, eu acho que tá achando certo Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho o quê, Luiz? Eu tô morrendo Eu tô te vendo aqui Tem mais diamante no chão Nossa, ele para Peguei mais um diamante, família Nossa Nossa, um Caralho Corre, moleque Vai, vai, vai Você merece ficar vivo depois dessa Mano, você tá enxergando mó bem Eu não tô enxergando bolhufa nenhuma, velho Caralho Não, 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 não Chininha, eu vou streamar aqui no Discord pra você ver Isso, faz uma parede Então, eu tô vendo na live dele, né? Como é que eu faço isso? Entra um bloco pra frente Deixa eu ver Entra um bloco pra frente Não, 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 não Não Isso, faz aí, levanta uma paredinha aí, ó Aí, porta, porta O bicho não te bater, pô Como é que eu faço... Uma paredinha pros mobs Só para quando eu achar o diamante Não, não, o que eu queria é pro outro lado ali Segura... Quantos aqui? Achei Agora, vai muito bom de achar Ah, mas quero mesmo Agora, pra achar a namorada Tá com o chip segurado Pra achar alguém que me ame de verdade Amor Oi Olha aqui, Chininho Olha a live Olha Pode girar Os buracos Não solta o chip Agora, você mira bem aqui a sua mirinha Aqui Aqui Coloca o bloco Não solta o chip Senão não tem prática É, Mércio, isso aí é... É regra, mano É, não, tô deixando a Gabi ensiná-la Que ela tá ensinando dela Tem que mirar na lateral do bloco Se você mirar aqui, ele vai querer botar o bloco aqui Você mira aqui, ó, na lateral Continua fazendo isso Amor, eu te amo Te quero mucho Continuando Continuando, daí depois você põe os blocos na parede Parece que ele já pode colocar na parede Minha picareta tá quebrando Isso Matt, qual que são os blocos que você tá? Eu vou ir aí te buscar Eu tô com pedra isso aqui? Isso é pedra, né? É A gente perguntou quais os blocos que eu tô Não, não, não Coordenada Segura o shift Mãe, olha aqui Tá 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 Perfeito Perfeito Mas aqui eu preciso fazer isso Ou eu consigo colocar os blocos? Não, você pode ir colocando Mas se você for andar pra ver a bordinha do bloco Pra colocar um bloco Pra não ficar tirando a bordinha do bloco Vai no shift O bloco em cima Você gastou sua picareta Agora você não Não, eu vou deixar Não tem mais nada, seu merda Mano, eu tava fazendo uma jornada Pra chegar no diamante E agora não tem picareta Nossa Você vai tentar quebrar o diamante na mão? Quanto tempo eu vou ficar? Você vai ficar um tempo Ah, dá É, mente É, não Ah, dá, dá Dá pra quebrar o bloco de diamante na mão É, mas você não vai pegar o diamante Tem essa questão aí Não olha pro seu chat Deixa, vai julgando Nem fudei Mano, ele saiu correndo Ele segurou o shift O moleque fazendo speedrun Puto, os diamantes que eu levei pra tropa Puta Levou pra tropa da lava, né Mas é que É que É que eu tava conseguindo colocar ele na parede Aí eu falei Ah, é só da ali É, você engatou muito Passou a carroça Fiquei afobado Passou a carroça na frente dos bois Me leva lá, Luiz Mas você não tem picareta Dá uma picareta pra ele aí e continua Posso fazer uma picareta? Posso fazer uma picareta? Tá, uma picaretinha Tem que pegar no livrinho Como é que faz picareta, mesmo? Faz aí, faz aí Deixa eu lembrar como é que Você precisa de pau Tem um vídeo do David Jones ensinando que é foda Pauzinho e barra de ferro Tenta não usar o livrinho pra tudo Você usa dois, duas plank Tá vendo que tem tronco? Pega um logzinho de tronco Tem um log Ó, vou te ensinar Você tá segurando aqui, ó Pra arrastar Faz isso aqui, ó Mas é muito bom O cara não sabe fazer um log, velho De um 20 Tá vendo? Tá Tá Colocou só um É só um que vai existir? Fecha o baú Abre o seu inventário Coloca ele na sua fabricação Isso eu aprendi Você sabe fazer pauzinho? Eu não sei fazer um baú Não, um pauzinho Ah, um pauzinho Eu sei fazer no livro Como ele faz pauzinho? Você sabe fazer pauzinho? Isso aqui? Não, pera Ele abaixa minhas calças Aí Ó, vou te ensinar outra coisa Calado O que? Peraí Pra deixar aqui Não, não dá pra colocar ali Ó, vou te ensinar uma coisa Você tá arrastando aqui, certo? Aham Você fez isso aqui, ó Sim Você pode Enquanto você tá arrastando Você clica E clica pra baixo E ele distribui igualmente Então você tinha quatro Ele ia distribuir dois e dois Entendi Entendeu? Uhum Ó, você fez pauzinho Agora o que que faz? Tutorial ao vivo é muito mais legal, velho Agora falta A gente vir aqui Não, falta Isso de ferro Um bloco de ferro É, bloco de ferro não Minério, minério É, bagulho de ferro Barra Barra de ferro Galera, cadê vocês compartilhando a live Pra pegar uns 200 mil followers Onde é que, peraí Onde é que tá Tem, é o de cima lá, Matt É o que fica lá em cima, sozinho Tem os minérios Em cima, em cima Aí Lindo, gostoso Tudo o suficiente? Pegou, pegou Não? Sem usar o livrinho Sem usar o livrinho? Como que você desenharia uma picareta nessa crafting table? Opa, calma Se você tivesse que desenhar uma picareta Tá que pare Como você desenharia? Tá que... Assim, ó Eu tô voltando, Matt Peraí que eu tô preso num buraco Boa, mano Entendeu? A lógica Você lembra onde ele tava, Luiz? Agora, pra voltar ele lá? Porque ele tá fazendo isso pra voltar Magi Tutoriais, velho Tá montado, Luiz Coloca o que sobrou no balão Meu jogo bugou, mano Você gostou? Ele tá vestido de patrinho Foi muito bom que ele apareceu assim Aí ele falou Meu jogo bugou, mano Eu quero que meu bug também, velho É o quê? Ask? Gostou eu de patrinho? Gostei Gostei Mano, fica assim pra sempre Caralho, a cara dele de safado Esse é o baú do lixo Não é lixo, né? É aleatórios, né? É aqui, ó O bagulho escrito blocos E ele tentando colocar o stick Ó, eu preciso conversar uma coisa A Gabi que tá controlando o idioma Eu perdi todos meus ídios Bota no lixo Vai pra frente Bota no lixo, ele falou Não tem nenhum... É, o lixo lá tem o bagulho de madeira Stick usa pra tudo Põe nas madeiras aqui É, não, não Mas o lixo não é lixo Explica pra ela aí É aleatoriedades Aleatoriedades Eu geralmente faço o baú das madeiras Que bom Ela falou que ela falou Você já ouviu, né? Ele leva lá, Luiz Mas é porque... Ele leva lá É, então Mano, esse jogo é divertido, mano É que você ainda não brincou É hora de brincar Essa é a minha intro do Minecraft Calma aí, pera, pera Faz de novo, faz de novo Vai É hora de brincar Estamos aqui de volta Estamos aqui de volta com o segundo episódio Mas tem ninguém Caralho, meu Deus Caralho, meu Deus Bati o carro aqui E a gente foi colocado Num desafio Pra eu caçar Diamantes Antes é isso Exatamente Me leva pra lá, então Luizão Ah, é que não dá mais pra ir pra lá, né? Mentira É que eu morri... Tá, 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 tá É mais ou menos aqui, ó Vem aqui Pô, vocês fizeram... Que casa bonitinha que eles fizeram É um desses buracos aqui Vai ter uma pedra embaixo Aí você tem... Calma aí, Matt Não vai não Porque o Luiz vai descer lá Você quer um fone? Essa pedra aqui, Luiz Pega no Spectator E desce aí Que foi esse cara Eu acho que a gente... E aí foi mais ou menos ali Que ele ficou Agora você repete tudo Porque eu tava sem fone Eu? É Já foi, já O que você queria que eu falasse pra ela? Não entendi Não entendi É porque você falou alguma coisa E a gente não tava ouvindo Não, não, não Eu falei pro Luiz onde que é Não vai! Mano, que moleque tio Mano O pior é que eu não sei onde é Porque tem que vir mais pra baixo Não, teleporta Teleporta pro corpo dele E pega a picareta dele Que moleque do coronel Eu vou teleportar ele, vai Barra, game, mod Não sei nem colocar Aqui no buraco? É Eu jogo aqui no buraco Pega a picareta dele, é isso Posso fazer outra picareta Põe em uma... Agora o tempo É fácil mesmo Põe em uma caverna de de leite Eu tô a... 10 mil blocos Eu tava aí pra frentinha mesmo Ó, aí você já tá mais pra cima Tá Você não tá mais nessa camada de de leite aí Que é essa pedra... Ela fica mais funda Não A pretinha é mais escura ali Tem uma cinza bem escura Quer que jogue ele mais pro fundo? Meu Deus Bate nele, bate nele, bate nele E pule pra trás Soca ele Cara, o Matt tá jogando no pisfo, parece Pra ele O zumbi chegou nele e começou a bateria Ele começou a botar boquinha É, ele começou a ser mó da paz, mano Vocês vão ter que ensinar o pvp pro garoto É, eu falei Vai lá, Matt, vai lá, Matt Não, a picareta dá dano Bate Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Ó, amor Ae, ó, otário A picareta dá dano Mas o que mais dá dano é a espada E você consegue dar um dano bom com o machado De cortar madeira Mano, é ganho de qualquer uma Qualquer uma eu ganho Menos desse Eu não vi que eu tava morrendo Obrigado Ai, ai Socorro Bate nele, bate nele Com a carne podre? Sim A gente de mão Aí, a equipa é a picareta Você não precisa trocá-la de slot Você pode usar o scroll do mouse Como é que você não tá jogando muito isso? Eu mesmo Ah, mano, você caiu aqui Nada a ver Marreu? Marreu Sobre o teto Pra nenhum bicho pular aí Vou ir lá pegar mais diamante Calma aí, Ximim O pior é que a carverninha Que o Matt morreu Tava cheia de diamante Ô, Matt Você tem que ir pro outro lado Viu, meu Meng? Calma aí, pô Qual o outro lado? Esse aqui? O lado pra cima Ah, não, não Eu tava indo pra baixo de propósito, pô Ah, você tá indo caçar diamante? É A Gabi pediu pra eu caçar diamante Ele tá indo caçar diamante com um coração Zero comidas Eu fiz um escadinho aqui pra gente caçar diamante E uma picareta Depois eu vou mostrar, Matt As coisas que eu fiz enquanto você tava Come a carne podre Come a carne podre Ah, é? Se foda é É, porque ela recupera a comida Mas ela te deixa zoadinho Mas é melhor É, você vai ficar com vontade de cagar Mas pelo menos recupera a vida É melhor não ir Então é melhor subir E preparar pra... Como mais uma Pra sua vida subir Pra sua vida subir A sua barra é isso Eu subo então e me preparo melhor pra caçar diamante? Será? Você que sabe? Ah, se acabou Ah, se for inútil Você fica pelado Não, se for... Eu queria te ensinar O que era bedrock Você aprendeu Já aprendi De quebra você aprendeu a usar o shift Dá pra ela te ensinar muito mais agora Se é armadurado O que eu ia te ensinar Que eu te falei pra ir naquele diamante Quando sua picareta quebrou Eu falei assim Amor, quebra com a mão É porque diamante Você só pole ele Se você usar picareta de ferro Ou de diamante Se você quebrar na mão Você ia levar 5 minutos E você ia perder o diamante Legal Era isso que eu ia te ensinar Ok Só que você ia aprender se fudendo Ah, se for legal Mas ele se fudeu e aprendeu É, agora ele sabe o que é bedrock Eu e ele Porque eu perdi 25 níveis, cara Eu tava aguardando Pra gente encantar nossos itens Eu tô nível 21 Mas eu morri na lava Então com certeza eu tava mais Nível 3? É isso Ah, é água Você tá debaixo da água Agora você quebra mais devagar E você tá perdendo o nosso cheno Você viu a barrinha de oxigênio? Vi, vi, vi Vi, vi Dá pra fazer ela ficar mais duradoura Usando capacete Que tem Condição melhor de respiração aquática É Dá pra fazer também capacete de tartaruga De caso, tartaruga Nossa É verdade Esse é zika Ai, vou morrer É mais fácil do que encantar Inclusive Fazer o divertido Mas aí, ó Tô aprendendo direitinho, mano Então? Tá Por incrível que pareça Oxê Caralho, quantos pés eu tô, mano? Quantos blocos? 23? Você falou quantos pés, mano? Seu americano Meu irmão Seu americano Ah, isso não dá nada de... Lápis lazuli É ótimo pra encantamento Ah, achei que era diamante Não, mas pega, pega, pega É, a gente já tem um tanto Mas pega e também dá XP pra caramba É bom demais É, lápis lazuli Que é isso aí que você pegou É um ingrediente pra encantar item Você precisa dele pra conseguir encantar Ok E você vai querer muito encantar Comemos É uma merda O Matt fez carbonara Só que o Matt fazendo, né? É isso Ele viu o The Bear, mano? Eu vi The Bear Como que ele não sabe? Não, mas ele não assistiu até o final Ah, então... Ainda quando o restaurante é uma merda O Matt totalmente triste Que susto, porra Meu Deus do céu, velho Eu tava tentando te dar uma lição também Que é a lição da gravel Que ela cai na sua cabeça e te dá dano Ah, por isso que... Ai! Quando você cava pra cima Igual você tava fazendo Cai coisa em cima de mim? Tem uma chance grande, assim Porque pode cair areia Pode cair gravel Qual que a gente precisa subir? Fazendo escadinha? Isso É, depende Eu gosto de subir fazendo dois, tá ligado? Eu gosto de fazer, tipo... Fazer esse pra cima Só que ir cavando Pra ver se vai cair alguma coisa Ou, isso? Tipo isso? Não, eu... O dois foi o que eu usei pra descer Mas dá pra fazer pra subir Ó, vou te mostrar o que o Chininho falou Vem cá Calma aí Tá vendo o chão? Aham Quando você usa dois pra descer Você faz isso aqui Ó, você fica no meio Dos dois blocos Aí você cava aqui Não tem buraco Tem buraco do shift, né? Aí você cava aqui Aí Se você cavar pra cá E tiver um buraco Que vai pra puta Você não cai Só se você quebrar esse Entendeu? Entendi Aí você vai quebrando assim E aí pra subir é a mesma coisa Você quebra um do lado E um do outro Ou se você quiser subir em um bloco só É, você pode subir botando um bloco só Mas tem que segurar shift Pra subir também? É, porque se você dá um passinho pro lado Você vai cair no buraco, né? Entendi Você deixou Cola aí Mas o que o chininho falou De quebrar De quebrar um e depois quebrar o outro É que se cair uma gravel na sua cabeça Você consegue dar um passinho pro lado Foi o que aconteceu? É, e você sobreviver Se cair um bagulho Eu posso aguentar shift Que eu vou sobreviver? Não Shift é pra você não cair pra baixo Se cair bagulho na sua cabeça Você vai ser emmagado Entendi Você tem que dar um passinho pro lado Tem que dar um passinho pro lado Pra você não morrer esmagado Entendi Falei Luiz Deixa eu te ensinar uma coisa Se você quiser Ir sempre um bloco acima Quando você for subindo aqui Aí vamos supor Você bota o chão máximo E ficou o teto Você bota uma tocha no chão Porque a tocha Ela tem um efeito com o gravel Com o cascalho O mesmo efeito que ela tem com a areia Olha o que acontece Ela quebra Por causa da tocha A tocha quebra Entendi Entendi Então se você quiser ir um bloquinho reto Você vai subindo, subindo Quando ficar só você Em cima e embaixo Você bota a tocha e quebra em cima Se tiver ela vai quebrar Isso aí que o Luiz ensinou É uma tática Uma tática foda Se você estiver cavando um buraco no chão Para construir alguma coisa Você está vendo que você tem Duas paredes inteiras de gravel Aqui Tentando fazer uma Uma construção Você ia ter que quebrar Uma por uma na mão Sim Sim Só que aqui você poderia Por exemplo Cavar para baixo Até você achar uma pedra A pedra estaria segurando Toda essa gravel em cima dela E você podia quebrar Embaixo da pedra Botar uma tocha Quebrar a pedra Toda a gravel ia cair em cima da tocha E toda essa parede aqui Você não ia ter que cavar Entendi Porque tudo isso aqui Ia ser destruído pela tocha Eu estou falando meio confuso Porque eu estou ouvindo Meu retorno com delay E aí eu estou Obrigada Estou falando confuso Então você cavaria para baixo A tocha ia destruir Toda essa gravel E você ia poder Ter essa parede toda livre Sem ter que quebrar bloco Por bloco Consegue fazer isso na prática Aliás Isso aqui não é gravel Aqui é gravel Eu estou linda livre Leva e solta Mas enfim Você entendeu? Ótimo Vou acabar mais para baixo Imagina Imagina que Está cheio de gravel Aqui em cima Certo? Em cima desse bloco De pedra aqui Está cheio de gravel Você cavar um buraquinho Aqui ó Você põe uma tocha aqui Botou a tocha Está cheio de gravel Aqui em cima Você quebra essa pedra A gravel toda Vai cair em cima Da tocha Que você colocou aqui Tá E toda ela vai quebrar Dá um passinho para frente Pode voltar o retorno Ai pera Deixou Você pode estar Nossa Você pode tentar Fazer na prática Depois Ok Ok Ah tá Está segurando Anda com a tochinha Na sua mão Você comando Caralho mano Tem que farmar Todos os meus itens De novo Porque eu me matei Agora vai com Deus Agora eu vou subir Então Vou roubar Cinco diamantes Aí deixa eu só ver Um bagulho Foda Estou brincando Estou preso né Uhum Eu posso colocar Eu posso colocar uma tocha aqui E aí quebrar tudo Pode Não preciso fazer isso agora Mas só entender Será isso que o Luiz fez É A gravel Não cai Na sua cabeça Mas a tática Que a gente ensinou De dois blocos É para quando você Não tem tocha Entendi Então supondo Que eu não tenho tocha Eu vou Fica no meinho De dois blocos É bom também Para caso você Não saiba Se você está Embaixo de água É Se bem que É não Mas ajuda Tá certo Aí se cair um bagulho Eu venho para cá E coloco Não Segura Shift E aí você põe Um bloco Para o lado Não esquece Do Shift O Shift É seu melhor amigo Tá bom Você podia estar Segurando ele agora Inclusive É Então é isso É o Chininho Ou o Luiz Acho que o Luiz Tem alguma coisa ali em cima Ah já está lá em cima Já caramba Tipo isso Tipo isso que aconteceu É pode ter areia aí Como é que isso aconteceu Areia É que você está chegando Para a nossa casa Que é Eu não vi que eu estava Na água Não vi que era água Não vi que era água Puts grilo Mas está aqui Aqui Na porta do paraíso É se você não está Para cima Chega Nossa que claustrofóbico Entra Pula Mergulha Aperta Shift Para descer mais rápido Agora espaço para subir Rápido Aí GG Quando você precisar Afundar rápido É Shift Quando precisar Subir é espaço Entendi Olha como é que eu vou ajudar Meus amigos Como é que é o nome do seu gato? Porra Onde é etiqueta Para colocar no gato? Bibituba Bibiruda Etiqueta mano Você acha que o meu gato É um produto velho? É mas ele vai ter nome Em cima da cabeça Caralho Exato E a gente tem que dar nome Para os cavalos também Tem esse itemzinho Chamado etiqueta Cala a boca E tem uns mob que somem Mesmo você pegando Como pet Eles somem Aí Se você botar etiqueta Você garante Que ele vai ficar ali Para você A name tag é bem útil Como é que eu faço Para Colocar tudo aqui Espera aí Para somar Botão esquerdo Não Ele está trocando Ah não é o mesmo bloco Se não está somando Ah não é o mesmo bloco? Não Passa o mouse em cima Espera Aqui ó Coloca aqui Esse é um desito Esse é tufo Tufo Não é o mesmo Entendi E você tem Acho que é diorito Ali no seu inventário Também Também é pedra Tá E aquele ali é granito Espera aí Eu vou te ensinar outra coisa Volta para o seu inventário Aqui ó Tira Tirar o que? O inventário? É Aqui ó Isso aqui estava no seu inventário Certo? Uhum Segura shift Olha minha mão Hum Que legal Essa lápis azul Ah isso Não, isso está em outro baú Qual baú dos meninos? E qual baú que está para colocar? Lá de cima O pequenininho Esse aqui E o cobre Cobre também Está aqui já Está aqui Boa Legal Show Aprendeu? Aprende Agora como é que eu quero fazer Eu quero fazer uma armadura Deixa eu ver Eu quero aprender a fazer uma armadura Vem cá rapidinho Eu deixei seu baú aqui ó Anda Aqui ó É o baú do match? É Eu guardei essas coisas Ela deixou minhas coisas Eu escrevi o baú do match Para que você é armadura de ouro para cavalo? É armadura de ouro para cavalo? É Dá para você abrir o inventário lá do cavalo Que eu falei Você é do shift Ela segura o shift e clica Aí você bota lá Cadê o coice? Cadê o coice? Meu cavalo Sabia amor? A primeira vez que eu pesquei no jogo Eu pesquei uma cela? Caralho isso é foda É Eu sou diferenciado Qual que é o meu Qual que é o meu cavalo? Mano Não sei dizer O Luiz que pegou um exatamente igual o seu Tá de sacanagem Luiz? Você botou as tochas no chão Você pode escolher qual você quiser Eles são iguais Meu Deus Outra dica Você bateu com a sua picareta Para tirar a tocha Isso gasta um pouquinho a picareta Próxima vez você bate com a mãozinha Vem pra cá Acabou parar de te dar Como é que Peraí Como é que eu abro a inventária do cavalo mesmo? Shift Botão direito Com a mão seca Ah Eu não peguei minha Armadura Peraí Segura shift e vai passando E vai clicando nos itens que vai direto para o seu inventário Ah Luiz O chininho Só achando que você está falando com quem Com o Matt Ah pelo amor de Deus né Equipar armadura Ah Equipar armadura mano O bagulho é ter essa skin aqui ó Essa de armadurinha O que Aí você abre o chat O Matt morreu seis vezes nos últimos cinco minutos Deixa eu ver aqui Não O coice está lindo Ficou maneiro? Ficou maneiro? Ficou lindo? Olha Gostou amor? Meu cavalo? Gostei Tá lindo O que você fez aí? Eu tô olhando Ah tá Curtiu meu quarto de Minecraft? Achei de albante Você quer uma cadeira para ficar aqui? Eu quero comer quarto de abóbora Ah eu também Tem que ver com a produção Você quer descer lá e perguntar como é que está? Vai você Oxi Deixa eu colocar minha armadura então Entra na casa para ficar safe Mas nada vai me abalar agora Eu tenho amigos Eu quase derrubi a luz Lalu Isso ia te abalar Isso ia me abalar mesmo Ah amor Você viu O que eu fiz? Tá tudo Todos os cabos Todos os equipamentos Estão todos Ficados Coloquei uma fitinha em todos Ficou orgulhosa? Eu fui organizada? Ficou nada né? Tá agora eu quero aprender Deixa eu ver uma coisa Tô voltando Mestre aqui eu subindo Ó Ó Ó Aqui ó Dentro da casa mesmo filho Ah Não pode? Eles me ensinaram assim Não Não Você que aprendeu assim Não Mas eu posso tentar fazer Ó Pera aí Como é que eu O que você quer fazer? Eu quero aprender a fazer É É porque o tutorial Você está tão lindo Obrigado Tô lá trabalhando Aqui ó Aqui embaixo Tá sendo A minha Escavação Caramba Deixa eu ver Você tem que ficar um pouquinho mais pra trás da escada Não segura o shift Só Só solta Mate fala pra mais de que Deu oi pra ela Oh Que legal isso Alguém te mandou oi amor Ó Vai indo aí Segura o control mesmo pra correr Porque aqui é de boa Eu coloquei a escada Pra ficar mais rápido Caraca Que zica Aqui é meu trabalho Eu trabalho embaixo das minas Vai chegar numa escada rotatória Vai pra esquerda Aí Aqui Aqui Isso Aí é o corredor Pera, eu tô subindo? Não, descendo Mas parece, né? Parece muito que eu tô subindo Aí aqui é o corredor da mineração Ó Eu vou fazendo tipo um buraquinho E vou seguindo reto E tô fazendo isso Caralho Tu tá vendo isso? Que o Chinin fez? Aí tem isso aqui ó Que é um jeito que o meu irmão gosta de minerar Que eu também acho que geralmente você faz Esse bagulho aqui de cavar só pra um buraquinho Mas é mais constrofórico Que safado, Chinin Safado nada Demora pra caralho Eu acho que é pior até Tô achando mais assim É, pra que que fazem isso? Porque você cava um É, porque tipo Você cava muito pra frente E aí você tem chance de achar mais diamantes Foda, sei lá O meu irmão só faz assim Aquele nerd É, pra subir você mete O contro também Dá pra correr na escada e pular Cara Isso que você ficou fazendo Enquanto eu fazia uma carbonara pra minha namorada É isso, tablado Deixa eu ver Cuidei da plantação Toda hora eu vim aqui Dormia Acordava e colhia a plantação Inclusive tem que colher aqui os trigos Ah, meu Deus Eu vivo uma vida, Matt Aqui é minha vida, meu irmão Peguei madeira pra caralho O inventário tá tão nojento Tem que decorar onde é que fica O bagulho, mano Pena serve pra quê? Por que que eu vou usar pena? Fazer flecha Não lembro o que mais que faz Não, linha não fica aqui Fica Não Tem uns cinco Aqui, aqui, ali Pra quem sai da areia A produção tá te chamando, amor Tem um machandinho Posso, fica aqui Não Busquinha boa, mano Trope de mobs Tem algum trope de mob aqui? Não Você quer ver o colhendo, Zé Metinho? Vou até tirar a roupa aqui Porque eu me sinto muito seguro colhendo Porque é onde eu vivo Deixa eu ver Eu quero ver você colhendo Vou estralar meus dedos aqui Posso brincar? Quebra, quebra, quebra aí Pegar a sua situação aí Só segurar o dedo aí Não precisa ficar clicando Nossa, mano Eu sou muito expert em colher trigo É minha terapia Alguns usam o álcool Eu uso o trigo Quanto? Ou Aí, Metinho Aí agora vem aqui Lá atrás da casa Lá atrás da casa Tem um baú Aí você bota tudo Que você pegou aqui No baú Peraí Atrás da casa Ah, nesse baú aqui, tá Você vai colocando um por um ali As sementes Que eu vou pegar E vou replantar Um por um? É, ali embaixo Só pra ficar bonito Vou replantar aqui Ah, entendi O que você falou Tá Plantando sementinha de trigo Pros amigões É o Matt e o Luiz O aguazinho Os bobocões Não sei o que falar, cara Eu quero aprender a plantar Peraí É só eu pegar A semente E ficar com o motor direito Mesmo do jeito que você quer Aí, ó Vambora Replantando Ah, que bonitinho, mano Que era? Que era? Ah, cara Eu vou pegar o negócio Pra consertar Tô indo lá Uma inchada Aqui, ó Tá na mão do pai Dá licença Pra eu arar de novo Essa porra Eu quero aprender É só clicar com o botão direito Com a inchada Ó, aqui, ó Tô Vou quebrar aqui de novo Isso aí Foda que meus pés São leves Eu não entendi O que eu tenho que fazer Clica com o botão direito Com a inchada Com a inchada Ah, aqui Aí Agora dá pra plantar Antes não dava Aê Muito legal aprender Deixa eu ver aqui Você deixou tantos Passos vases Carecas aqui Nossa, você deixou Não pode pular aqui, ó Teve um lugar aqui Que você pulou Que você vai ter que arar de novo Aonde? Ali atrás Ah, aqui Arei pra você, Chinin Yes Molecada Fala com seu pai Diga Não é querendo me gabar, não Mas a minha A minha fantasia De Patrick Estrela É tão foda Que eu tenho até barriguinha, ó Saca só Olha a barriguinha Peraí, eu vou ver Dá pra ver? Que tem uma proeminência Tem, tem aqui, ó Aqui, ó Eu tô vendo Vamos PVP, então PVP, então PVP Você viu? PVP, PVP, vem Botei um pouquinho de enchimento Vem cá, Luiz Vamos lá Você quer que eu te ensine o PVP? Quero Agora eu quero Agora eu quero Ok, então vamos fazer o seguinte Bota toda a sua armadura aí Pega a sua espada de diamante Você tem espada de diamante? Lógico que não Então pega aí Dois diamantes E faz uma espada de diamante Pio da puta, ô Luiz Tá gastando meus diamantes, cara Chininho, eu vou achar Cinco packs essa madrugada Pra você Eu vou ficar a madrugada inteira É, não é criativo até eu Chininho Vamos fazer uma competição Essa madrugada Eu e você Quem acha mais diamante Meu pai, ô Luiz Eu tô jogando a tarde inteira Mas essa madrugada Eu vou ver meus animes O que foi? Espada Boa noite, Mat Boa noite, Luiz Imagina Boa noite, Gabi Boa noite, chat Boa noite, Moody Boa noite, produção Aqui Não, mas isso não parece uma espada O que que acontece Se você põe uma espada? Peraí Deixa eu ver o que acontece Uma pá Não é o que eu quero Aqui Uma enxada Não é o que eu quero Não Não Como é que eu vou fazer uma espada com Amor, quando você Quando você fala assim Ah, não quero mais Um diamante Você tá de volta Ah, não? Como é que eu faço mais... Ô, os caras tão me julgando Porque eu tô usando o criativo, cara Eu fazendo um evento de entretenimento Pro match Todo mundo me xingando Aqui no Twitter No Twitter? É, cara Meu chat virou Twitter agora Não, gente Ele tá entrando no criativo Pra ir lá Entrar no espectador também Caralho, como é que eu vou fazer uma espada Olha a minha armadura, Chininho Olha, esse aqui é meu baú Essas são minhas coisas Olha o que eu tenho Não, mas ele não tá pegando coisa no criativo Senão eu fico puto Você não tá dividindo Não é, não E você tá farmando Você ficou cinco horas farmando Pra eu pegar coisa no criativo Olha que amigo de bosta Não, não, não Você não tá Eu vi que você entrou no criativo Porque você tava lá naquela zara Que vai aparecer ainda Se você não quer esse diamante aqui Você puxa ele de volta pro inventário Se você não quer esse pauzinho aqui Você puxa ele de volta pro inventário Nossa, acho que ninguém vai nem reclamar De usar criativo Quando eles verem o que a gente fez Você não vai conseguir Mas eu mudei uma pá pra uma enxada Não sabia de nada Tem que voltar o bagulho pro inventário Tá Só que foi porque você fez uma receita diferente Ó, vamos supor que você quer craftar uma enxada Uma pá, desculpa Você pegar e mudar o diamante de posição Não vai te ajudar a craftar uma pá Você tem que tirar ele daqui Pra você fazer uma pá Isso aqui, ó Imagina que isso aqui é o desenho Do que você quer fazer Não, isso eu entendi Eu só não entendi Como é que eu vou fazer uma espada com isso Você tá com a sua vara de peça aí, gente? Porra! Não, não Puta, que pariu Vou fazer aqui Como é que eu faço uma espada, brother? Como você desenha? Desenha? Imagina a picareta Como é que você fez? E agora faz uma espada Ah, não, mas... Não, não é possível que é isso, mano Achei que tinha que fazer na diagonal, pô Por quê? Porque o desenho tá na diagonal Assim que meu cérebro funciona Nem sabia como é que o desenho era Toma no cu Pra que que eu fiz essa espada mesmo? Ah, pra prender o PVP Pra prender o PVP Pera aqui, ó Aqui, Métia É, eu tô com a armadura de ferro Não pode pisar em cima não Que quebra Tá E aí, sua aulinha? Não, aqui é É o top lá pra nós pescar, ué Ai, como é difícil A vida de um pescador De noite ele enrosca o anzol De noite ele sofre de amor Gostou? Gostei Cadê o Luiz? Ele montou, mano Caraca, ele não vai te ensinar PVP nunca Bate nele aí que ele vai te montar Nossa, não precisa bater com a espada, né? Por um ar, para de bater Ah, você tá batendo com a espada? Pera Ai, que susto Não, não, não Bati com a mãozinha Não tem como ele voltar aqui, que burro Não tá ablado, meu irmão Vem pelo lado certo Ai Luiz, a gente não te ouve Ah, ele tá mutado mesmo É, por isso Escreve no chat aí Fala, me muta, meu irmão Oxi Calma aí que eu preciso de... Eu preciso de pão, amigo Pão? Preciso de pão? Preciso de comida Pra recuperar a minha vida Puta, eu preciso de comida também Cara, eu não queria usar esse aqui Acabei de falar Onde é que estão as comidas? É tipo rir lá no Dark Souls Ô, Matt Fala comigo Cara, ele tem o gato Oi Cadê meu gato? Tô ouvindo? O que que vocês fizeram com o meu gato? Não sei Eu fiquei cavando a noite inteira Ele tá preso em algum lugar Ele tá preso em algum lugar Psss, 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 psss Pega o som, deixa eu ir aí Pera, eu tô terminando de pensar Ah, vai a cuma Como é que é o nome do gato? Gato Ibiúna 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 Ibo Eu não tô ouvindo Ele tá no telhado Será que ele tá no telhado? Deixa eu ver Opa Ibiúna Acho que não Deixa eu pular lá Ah, eu vou quebrar minha plantação Ai, que susto Ué Tem que pôr em uma aqui Esse bloco que você tá me jogando Cadê você comer carne podre? Foi mal Mas eu comi de propósito Você comeu de propósito o que? Comi Mano, cadê meu gatinho? Você matou seu gato? Não, lógico que não Tá louco Mano, vocês esconderam meu gato Ele tá em volta da casa, mano Em algum lugar embaixo Ibiúna Ei Mano, ele tá aqui Coisinho Quebra aí o chão mesmo Ah, mano Alguém pisou aqui na plantação Desgrava Você tá com uma enxada aí? Será que ele tá aí? Me dá enxada aí, me dá enxada aí, Matt Droga pra mim Deixa eu quebrar aqui Como é que eu quebro isso aí, cara? Um Machado, ué Madeira Ah, madeira Miaú Oi, miúna Ah, ele cavou um buraco, velho Eu vou matar ele Vem cá, vem Ele sobe? Meu Deus O W Você gostou desse baú aqui, Matt? W botas W, 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 W Ele não vai subir? Ah Vem cá Vem cá, vem cá Vem Quer ver meu gatinho Agora bota a madeira aí de novo Ali no chão Ele saiu já Oita, biúna O que você foi se enfiar lá embaixo, filho? Não, é isso? Não, não é isso Não, era aqui em cima Aqui, ó Aqui em cima Então, pera Deixa eu quebrar Ô, moço Vem aqui Pula, pula, Matt Não, nem precisa colocar essa parte de baixo Só Como é que você foi parar lá embaixo, hein, filho? Ah, agora tá lá na parte de cima Eu não tenho, mas Você tem ainda na sua mão Não? Não, mas não precisa colocar essa parte aqui de baixo, não Bota aí em cima, só A madeira mesmo Aí, caramba Oi O olho dele é igual o meu Tá que parado Igual o meu É, eu lembro É que eu não pensei em usar agora, porque Cadê o tapete? Tapete O tapete tá aqui, hein É porque eu achei que não tava em zona de perigo Ué O olho? É Ô, Luiz quer roubar seu gato, Matt Não, só tô comentando que o olho é igual o meu Quero roubar gato de ninguém, não Sai daqui, Shining Você que tá querendo roubar aí Eu, hein O cara tá farmando tudo pro Matt Daqui a pouco o Matt só vai Matt, você quer matar o dragão agora? Ele não consegue não Não consegue nem cavar pra cima, pô Tá meio grog mesmo Entendi O que que você falou, Luiz? Eu falei que dá pra ir matar o dragão agora, quer ir? Não Não Pior que não dá ainda A gente tem que pegar coisa no Nether, né E o PVP que eu ia aprender, hein Você é bom de PVP, amor? Bora Você quer ir um PVP com o Luiz pra ver quem ganha? Eu acho que ganho Eu acho que eu ganho, ela falou Vocês querem dormir, não? Pra ficar de dia? E do Shining, e do Shining A gente pode dormir Não, eu não vou nem lutar Eu sou da paz aqui, mano Eu sou a massa do dragão Eu vou dormir aqui, então E o PVP Olha o gato vindo, olha o gato Eu não vou falar nada Eu vou me manter em silêncio É Sabe por quê? Sabe por quê? Foi seu gato pra ficar parado lá atrás E você vai matar ele no meio do PVP Vou deixar ele na sua cama Eu tive um momento pra me... Não tenho pão Deixa eu ver se tem comida aqui Cara, eu acho que a nossa plantação de cana de açúcar Ela já pode ser eliminada, tá? Por quê? Ela é bonita, cara Mas é que a gente já tem cana pra cacete E daí, Luiz? Ah, tá, entendi Nossa Pô, beleza Depois uma pessoa deixa de fazer o que ela vai tentar Pode fazer, ela precisa ser eliminada, né? Quem vai tretar com a Gabi? Eu O Luiz O Luiz é a nossa melhor aposta Pra jogar Eu deixo a Gabi dar todas as condições A gente vai usar escudo ou não, amiga? Não Ok Só na... Você tem espada de diamante? Peraí Só tirei o ouvir a si mesmo aqui do voice mod Porque eu não consigo O voice mod tem um delayzinho que eu fico... Da Cinematon Ele abre as estatísticas do Minecraft E esteja lá Mil mortes É possível Tá, ó Matizão tá usando uma armadura de ferro sem nada Sem nenhum encantamento Eu também Uma espada de diamante e pão É isso que a gente tem Estamos iguais Ok, eu acho que dá pra ir Estamos iguais É não Mas é isso aí Quando você quiser Dali Eu acho que você me ganha Vai, amor Eu tenho um presente Confio O anel de casamento Por que que não tá dando pra comer? Acho que você tá com um negócio, não? Puta Peraí, peraí Eu não tava conseguindo comer Que porra Desculpa Eu tô acostumada com os... Caralho Eu tô acostumada com os mods Não, eu tô acostumada com os mods do QSMP, mano É, então Lá você consegue comer mais do que você precisa, né? Tipo assim É, você dá over Aí é mais fácil de lutar com o... É, porque o coração vai voltando E quando precisa de comida Ele só come do over, né? Eu tô... Calma aí Vamos tentar de novo Tentar mais uma vez Deixa eu comer Você quase me matou, tá? Fiquei com dois corações Sério? Aham Tá Valendo, vai Caralho, eu tô... Eu tô ruim, mano, de PVP Mas o Luiz dá a vida É só crítico atrás de crítico Calma aí Calma aí Não, peraí Eu tive vídeo-aulas Eu tive vídeo-aulas Não, tô brincando Pô, eu tive aulas presenciais com francesas E não adiantou a luzão Nossa, é verdade É verdade Nossa, eu tô com uma vergonha Se o Etois ver isso Ele chora Não, mas... Não Pelo amor de Deus Mas aí também, né? Você não é obrigado a ser a melhor no PVP Mas eu sou aluna dele, né? Mas você pode jogar na inteligência Você pode ser a pessoa da inteligência Não a pessoa da porradaria Você pode ser da beleza também Isso você passa Ah, não, é Não, isso aí não é que você pode Isso aí já é, né? Vem, Luizão Vem, Luizão Vem, Luizão Opa, opa Vamos, vamos, vamos Vem Vem, vem Caralho Que bom, velho Não, o Luiz O Luiz deu crítico Atrás de crítico Mas é... É na cabeça que é o crítico? Tá, eu vou te ensinar Não É, isso Quando você... Você tem que pular Ele tá sem fone Ele não tá ouvindo vocês Amor, eu quero que você me ensine Do seu jeito E eu quero brigar com ele Tá, você quer que eu te... Ó, o Matt quer que eu ensine do meu jeito E aí ele vai jogar com você Ele vai lutar contra você Fechou, então Vá me batendo aí, amiga Pra explicar pra ele Eu já percebi que Espamar coisa Não adianta nada Tá, ó Eu vou te ensinar Vai É... Você vai... Você pode correr ou não Mas... Ó Eu vou te bater um hitzinho, Luizão Vai lá Tô de... Tô de... Eu não sei Eu não sei O crítico faz um sonzinho diferente Ele solta umas estrelinhas Eu não tô dando crítico Por que eu não tô dando crítico, Luizão? Porque você tem que... Ó Deixa eu te mostrar Você tem que bater Não na hora que você pula É na hora que você tá caindo Então, ó Eu pulo na hora que eu tô caindo, ó Bati, viu? Ah, agora foi Calma, gente, eu só recuquei pela vida Senão eu vou morrer Pronto, pode bater Calma aí Peraí Mas tem que tá em movimento, não, né? É só tá caindo Não, não precisa Ah, isso aí Inclusive, por exemplo Ah, esse é melhor eu explicar pro Matt Mas o machado Você não consegue dar crítico no machado correndo Você precisa tá... Tá andando, né? Não dá pra fazer correndo? Só andando Às vezes, acontece de você dar crítico Porque provavelmente você solta a corrida na hora Na hora aí Tem um timing perfeito que você consegue, tá ligado? Eu não sabia isso do machado, caralho É, então eu aprendi esses dias Que eu não sabia também Ah, ok Isso é uma boa, inclusive, irmão Se você tiver 100 espadas Por qualquer motivo E você precisa lutar Pega o machado Que o machado tem um daninho legal, ó Tá vendo aqui, ó O machado de pedra 9 de dano por golpe A espada é quanta? A espada... Oxi? Ah, não, 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 não Mas, ó A velocidade de ataque é 1.6, tá vendo? A espada é mais rápida O machado é 0.8 E aí, o velocidade de ataque é isso aqui, ó Eu vou dar um hit no Luiz, ó Você vai ver que a... A espada, ela faz uma animaçãozinha, ó Ela faz esse... Quando ela volta Significa que você pode bater de novo Se você fizer isso aqui Você não vai dar dano praticamente nenhum Esse é o meu maior erro Isso é o que eu mais faço no QSMP No desespero eu faço assim E eu não tô dando nenhum Você tem que fazer a animaçãozinha E aí você pode bater de novo Por exemplo, o Luiz me deu crítico atrás de crítico Porque ele fez isso aqui, ó Opa Calma aí, volta aqui pra cima, Luizão Uhum Ó, o Luiz me deu crítico atrás de crítico Porque ele fez isso aqui Que caralho E ele continua indo pra cima Ai, ai Viu? Acho que quando tem um cara bom Suas coisas tão no chão Suas coisas tão no chão Ahn... Quando você é bom E você tá lutando contra uma pessoa boa Você vai se afastar Você vai comer Você vai se aproximar Você vai bater de novo É, não É muito difícil, mano Você vai comer massa dourada Que ela aumenta os seus corações Além dos corações do padrão Tem que botar um match no server de PVP Pra ele ver como é que é mais O mais tenso, né Porque aqui a gente não tem tudo É, não Mas server de PVP é... Canalha Tio meu tipo pro matchzão ainda Tadinho Mas... Mas ele aprende Mas, ó Vou terminar de te ensinar, então Tem o... O que você... Quando você tá caindo do pulo Você bate Aí você vai dar o crítico Ó Na queda você dá o crítico É como se você estivesse caindo e... Tá caindo e vlau Tá É... Você espera a animaçãozinha rolar Tipo... Quando voltar É sempre quando a espada voltar Aham O machado Ele leva mais tempo, ó Nossa Aham Tá vendo? Então a espada você pode bater com uma... Sustância ali maior Mas o machado é bom Caso você não tenha com o que bater Vai de machado mesmo Foda-se É... E quando a sua vida descer um pouco Me dá uma espada dona aí Foda, Luizão Caralho Tira três corações Nessa porra Ó E aí você tá Você tá, mano No meio do PVP Pá, 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 pá Eu perdi Três corações Um healou Por causa da comida Agora não vai mais healar Healou um e meio Não vai mais healar Aí Seu inimigo tá longe Você come rapidinho E vai pra cima de novo Estou chegando E é isso aí Perfeito Deixa eu tentar Eu tô botando uns detalhes na nossa casa aqui Eu tô botando uns detalhes O que que você tá fazendo? Deixa eu ver Já fiz uma cerquinha em volta Aí eu coloquei essa parte aqui em cima da porta Pra dar um charme Ó Vamo lá Quer ver o seu aluno brilhar? Pô, essa cama parece ser mó confortável, velho Testa o... Ah, eu dormi Eu dormi, eu dormi Vou testar, vou testar Peraí Quero testar a cama também O chininho falou que ia testar a cama, amor Faltou bater Hum, quase Foi? Quase Não, você tá caindo Ih Agora foi, agora foi Tá Eu preciso pegar a distância também É, pode fugir no Luiz Eu quero tentar te pegar Tá Vamo, 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 vamo Bora, bora, bora Mas aí é foda Vamo lá Você, você ganha se você me irritar Pode ser? Se eu te irritar, tá Tá Pô, mas como é que eu Como é que você Mas aí você tá fazendo o Bunny Pô, como é que você tá Não, ele corre pulando Aí corre mais rápido Aí, ó Ai, me bateu Olha, toma Foi? Critou, critou, critou Legal Quer vir no pau? Vamo É, corre pulando Que você Corre um pouquinhozinho Mais rápido Vem, vem, vem Vem, vem Vamo embora Bora, eu vou deixar você vir Tá Caralho, Luiz É você, é muito rápido Vou tentar dar de novo Peraí Bora Vou pegar Todos os meus colegas Sofreram dessa Ai, eu adorei a casa Ai, ficou lindo Só falta mais um desse aqui, ó A gente tem que achar mais uma Mais uma vila pra pegar Sentindo uma pra lá Peguei ela Vamo lá depois Ó, sua picareta tá aqui na minha frente Sua cela Eu acho que não Ah, ficou Não Você é meu? A besta É verdade Muitos me denominam como a besta brasileira Muitos 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 Wtf mano Levantem aí então Levantem aí então Pra gente resolver isso no braço Bate não Bate não Caralho Mati, deverás dormir. Vamos dormir e tretar então? É isso? Mano, tu viciado. Quer tretar? Na noite mesmo? Na noite perigosa? Vamos, vamos, vamos. Agora aqui, ó. Mas Luiz, sem tré-hardar, mano. Eu vou lá pegar mais diamante. Calma aí, você quer sem tré-hardar? É, é, é. Tá, então eu vou bater normal. Eu não vou ficar com o mano. Tá, tá. Ok, então bora. Morre longe da água, porra. Se o Matt matar o Luiz, a Gabi vai me pagar uma jantinha. Não, amigo. Você consegue chegar muito pra cima de mim, cara. É que o bom é bater, não correr. Bater que é o meta. Atacar o adversário, vai. Puta que pariu, esqueci meu balde d'água. Calma, vai, recupera a vida inteira. Parece que você vira um ninja do nada, mano. Ó, uma coisa que eu faço muito. Eu fico cancelando o corrida e vou de novo. Porque o que acontece, ó. Deixa eu só te mostrar, fica parado. Tá. Quando você corre baixo numa pessoa, você vê que você foi bastante pra trás? Ui, legal. Se eu bater sem correr, você vai bem pouco. Tá vendo? Aham. Então, se na hora que eu vou te bater, eu cancela a minha corrida, você vem pra minha frente, então você já fica na minha frente de novo, ó. Por exemplo. Viu? Saquei. Você nunca vai muito longe, eu consigo te combar. Peraí. Não, se eu pego... Ai, ai. Sai, cara. Pô, te pegar? Ai. Sai. Ai, caralho. Ó, eu tô com três corações. Se eu voltar e te matar, pô... Ah, tá. Ah, sai daqui. Fala pra Gabi. Fala pra Gabi, fala pra Gabi, fala pra Gabi, fala pra Gabi, fala pra Gabi agora. Que ela tá me devendo uma janta, que eu falei que você ia matar tudo isso. Tá bom, ela falou tá bom. Do, 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 do... Do, como é que é o meu nome? Toma aqui, Luiz, sua armadura. Você roubou coisa, cara? O PVP é legal, mano. Não é? Mano, fala pra Gabi tomar cuidado que o Matt tá sentado numa TNT nesse momento, velho. Acabei de ver na live. Amor. Que perigo, velho. Que perigo. Eu tô em perigo, amor. Nossa, ela cagou pra eu estar em perigo. Ela mexeu no celular. Não, eu falei, estou em perigo, olha lá. Ela é um villager. Eu tô sentado numa TNT. O que é isso que o Gashini falou? Eu tô vendo no TNT. E no Steve. Delícia, puta. A gente tem papel suficiente pra fazer o tanto de mesa de negócio que eu quiser. A gente nem tem livro ainda. Não sei. Mas dá pra fazer quatro. Mas eu já dou quatro cores. Nossa, que raiva. Não. Vou arranjar a vaca pra nós. Meus amigos me abandonaram. Eu tô acabando aqui, diamante. Vamos, vamos, vamos... Vamos caçar? Vamos andar? É que eu tô esperando a tortinha chegar. Ela tá chegando. Por isso que eu tô parado aqui jogando TVP com vocês. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu com uma espada de ferro e você com uma de diamante. Então vem. Deixa eu fazer uma aqui. Miau! Nunca mais eu faço isso, foi mal. Foi impressionante como foi ruim. Mano, eu tenho que pegar a distância também. Bora. Tô pronto. Bora. Aí, três, dois, um, vai. Ué, mas em três segundos. Pô, Luiz, não é possível, cara. Vai na mão e eu vou com a espada. Eu vou com uma de pedra. Vamos ver, não. Vamos diminuindo. Caraca, cara. Não, eu acho que de pedra não dá. Eu acho que de pedra não dá. Eu acho que já é de pedra. Ele foi com a espada de ferro agora. Foi. Ele vai com a de pedra agora. O que você... Peraí. Ó, tem mais coisa aqui, viu? Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. É, eu não tô... Você pegou a armadura minha? Ah, não. Peraí. Não. Eu tô sem meu capac... Ah, não. Tá aqui. Ô, desgrama. Ele é o Patrick. Oh, yes. Cadê minha... Aqui. E pãozinho. Você pode apertar. Aqui também, né? Pra vir direto. Os ovos. Pisei nos ovos. Tá. 3, 2, 1... Vai. Ai, peraí. Hum, entendi meu erro, mano. Eu tô indo com o M2, Luiz. Por isso que eu não tô atacando. Peraí, 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 peraí. Eu tô indo com o M2, mano. Eu tô apertando o botão direito do mouse, velho. Eu sou idiota. Peraí. Mas é porque você tá pensando em... Como é que é? Caralho. Peraí que eu... Você tá pensando no escudo? O que é esse bicho aqui? Me ensinaram que eu não posso olhar pra ele. O Enderman. Sim. Mas tu olhou pra ele. Socorro. Socorro. Nice. Pegou uma... Peguei ele e eu matei ele. Ô, Luiz, por que você deu dano em todos os danos nele? Galera, alguém precisa de uma pérola de Ender aí? Que o pai tem. Aperta o botão direito nela aí. Olha pra algum lugar e... ETP. É, mãe. Acabou ela também. Oh, my God. Galera, chegou uma Pumpkin Pie aqui. Oh, igual aquela que você fez pra gente. Ah, vocês tiraram foto? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pera aí. Ele fez torta de abóbora pra nós, mano. Tá parecendo um banquinho assim, né? Tá lendo o que você fez. Cadê? Deixa eu ver a live. Olha aí, pera aí. Calma aí. Oh, olha... O cheiro tá muito bom. Chete do céu, mano. Eu quero que vocês se fodam. Ovo, abóbora... Que isso? Ovo, abóbora e trigo? Calma aí. Isso aqui é ovo, abóbora e trigo? Hein, Luiz? Isso é bem mais... O Luiz, ele falou, calma aí, e multou. Pô, isso aqui deve ser bom, velho. Porra, a massa tava sem dó, velho. Gosta de abóbora, né? Amor, eu não gosto de abóbora, mas um docinho de abóbora... Tem canela, não tem? Olha aí, é torta. Cara, com certeza que você fez do Minecraft pra gente, tava mais gostosa. Vamos ver. Nossa, isso tá... Isso aqui tá muito bom, velho. O que você prefere? Isso aí ou eu beijando sua boquinha? Isso aqui, mil beijos. É lógico. Filho da puta. O Luiz falou, o que você prefere? Isso aqui ou eu dando um beijo em você dez vezes? Dez vezes não, ele falou mais bonito. Eu beijando sua boquinha. Tem noz moscada, pimenta jamaicana e canela. Você é da Jamaica, por acaso? Não. Então por que você tá comendo a pimenta jamaicana? Men's Plane do caralho. Men's Plane? Você é um Men's Plane, cara. O Dino falou, isso aqui com um cafezinho. Meu pau, não tem o cozerro. Ele me fala. Cafezinho das três da tarde, hein? O cafezinho das três da tarde, hein? Tá tomando café antes de dormir? Um golinho. Ai, caralho. Nossa, isso aqui eu vou... Nossa senhora. Eu tô comendo uma esfirra de bacon. Tá permitido? Esfirra de bacon? Eu quase um boquei no WhatsApp. What the fuck? Por que? Tô sonhando, tô sonhando. Nem é tão bosta assim. Ô, é uma boa. Quer mais um pedacinho, amor? Quero. Tá quente, né? Hum, isso aqui é pra dar uma dorzinha de barriga, hein? Eu... Deve ser dois, então. É desse que eu gosto, papai. Não achei diamante até agora. Tô acabando pra frente infinito. Tô com um banho hoje. Cheguei no QSBP. Não. Puta que pariu. Ah, não. Volta! Volta! Se te acharem, eu fudeu, mano. Voltei, voltei, voltei. Eles vão te prender, fazer experimento. Vai ser horrível. Que perigo, mano. Nossa, eu... Essa massinha também... É massa. A-M-O... Dá um pedaço para o chat, Matoselete. Uhum. Aqui, mano, é pedaço para o chat, mano. B-U-C-E-T-A... É a boleira, mano. Não, vou fazer merda. Quer mais? Vou pedir comida também, vai. Meu Deus do céu, ele tá tonto. O pai, eu sou do torto do... Ele é vilão. Quero saber a receita. Pimenta jamaicana, canela... Delícia, cara. Noz moscada... Ovo. Trigo, ovo... Abobrinha. Desdroma, cara. Abobrinha? Abóbora. Nossa. Manda salve, Matosel. Salve. Bárbara. Bate também, cara, com força. Mais um pedacinho? Eu bato. Vai querer? Eu quero. Se você quiser, eu quero. Eu quero também, eu quero também. É muito mais legal. E eu, e eu, também quero. Você quer, Guaxinim? Aham. Pobrinha, tio. Nossa, filho da mãe. Pobrinha, tio. Nossa, eu subi tudo. Nossa, galera. Fan fact da Cinematon. Aquele ar-condicionado, ele é meu. Dá pra fazer uma torta batizada. Oi, tá salvando demais. Gela legalzinho, não gela? Aí dá pra lá que tá vindo pegar. Mano, tudo que vocês falam, eu tenho inveja impressionante. Eu tenho inveja de você, Chininho. Ah, tem. Será que o Mati consegue fazer alguma experiência de redstone? Perguntaram se eu vou conseguir fazer alguma coisa com redstone. Dá pra fazer. Eu te dei um manual. Eu te dei um manual. Amor, pega ali. Tá ali. Nossa, é uma surpresa, gente. Tem uns livros do Mime, mano. Só os gatões tem esse manual aí, mano. Só porque você tem, né? Vagabundo, cretino. Lógico, porra. Só assim pra eu ganhar no BBB. Eu dei manuais pro Mati. Hein? Hein? Pega o vermelhinho. Mati precisa fazer a casa automática. Na época do Purgatório, eu li a T. Leu mesmo? Por isso que debulhou, né, mano? É, por isso que eu cheguei nas finais e depois perdi ridiculamente. Nossa, mano. Boa demais. Que final angustiante. Você achou que ficou pai a massa? Eu amei a massa, Borba. Não, tipo, a massa... A massa sem nada de recheio, ela ficou meio... O Borba fala muita abóbora. Eu mando ele ficar quente e colocar a boca na minha. Bem-vindo ao guia de Redstone do Minecraft. Sempre há mais pra explorar no mundo de Minecraft. Não, esse é ruim, esse é ruim, esse é ruim, esse é ruim. Até mesmo o mais corajoso conquistador do dragão Ender. O mais intrépito piloto de Elitro. Ou o mais engenhoso escutão de Mega Cidade. Não faz. Ah, você não vai me corrigir, né, mano? É isso aí. Fala direito. Você não vai me... O melhor jogo, o melhor jogo. A gente é o mentimento do Olívio da Caverna. Como é que é? O Leitra. Não, é, o guaxinim me... Me corrigiu. O Leitra, você falou em Elitro, velho. Tá sacanagem. Olha, ele é o guaxinim. Ele é o guaxinim XD, tá? Guaxinim XD. Os tetãos estão batendo. Ah, que susto, caralho. Você precisa... No momento, você tá precisando desse. Guia de sobrevivência. Guia de... Peraí, morri. Guia de combate. Guia de... Saudações, bem-vindo ao guia de combate do Minecraft. Sobreviver vem sempre a Elitro. Às vezes parece que a toda hora um novo desafio. Seja sua barriga roncando ou... Ah, ele não é um esqueleto Wither, né? Não, calma. É só uma sombra. Não era nada. Ou era? Para qualquer aventureiro do Minecraft, o combate nunca demora a acontecer. Criaturas hostis e inconvenientes invadem o subterrâneo. Enquanto você está minerando. Surgem à noite para incomodar seus amigos aldeões e infestam o Nether. E tem também aquele grupo de Minecrafters Elite que vivem para degladiar os corações batendo o ritmo do choque das armas do Netherite. Portanto, não importa a sua maneira de jogar, saber lutar é uma habilidade vital. Você fazer a conta certa ao começar este livro de táticas, conselhos, informações e truques. Certo, vamos lá. Hora de empunhar a espada. Boa. Estudei, tá? Estudei. Luiz, tem como fazer corda? Não, né? Só achando. Puta que pariu. Luiz? Cadê meus itens? Ué, você demorou. Acho que eles sumiram. Não, nem fudendo. É sério? Não, Luiz. O que você fez com meus itens, Luiz? É, Médio. Não, pensa melhor. Luiz. Será que pode ter acontecido? O que você fez? Peraí, você pegou mesmo? Ah, você pegou. Porra. Você tentou meter um bait em mim. Luiz, eu acabei de ler o guia de sobrevivência, irmão. Você está achando que eu sou otário? Porra. Toma crítico com o pão, então. O que eu estou fazendo, meu Deus? Caralho, está tudo... Como é que... Pronto. Não tem mais pão, né? Eu tenho 39 pãos. Me dropa a metade? Eu? Ué, vocês pegaram os pãos que eu fico bem que fácil. Dropei. Deixa eu ver mais aqui. Ah, eu ia pegar a vaca, mano. Puta merda. Foda. Vamos explorar? Deixa eu só terminar essa tortinha aqui e a gente vai. Pega um cavalo para você, Chininho. Não tem corda, né, Luiz? Tem sela, fio. Não, mas bobo. Eu estou falando que não tem corda para pegar as vacas. Ah, não. Ah, não, mas pega com trigo. Sim, eu vou fazer do jeito mais difícil. Já está com a minha mão. Olha esse arredondo perfeito que eu vou fazer na piscina. Ô, louco. Cu. O mundo dá voltas? O mundo dá voltas. Por que você falou isso? Hum. Deixa eu ver se não tem mais trigo naquela... Naquela vila. Eu estou aqui nela. Pretende fazer uma série de mine depois? Eu lembro que você tem isso com uma casa no alto com... Não sei. Será que é ali? Eu peguei. Na casa do alto? Eu consegui fazer uma série de mine, amor. Aqueles blocos de trigo, tá ligado? Aham. É nem uma série. Agora? Você acabou de pegar? Não, não. Eu peguei na vez que a gente chegou. Achei uma vaca só. Segue, Vaquinha. Como é o Vaquinha? Cinema Grat. Pode crer. Mas acho que o meu chat já falou isso. Cinema Creft, é. Ainda que o Cinema Tom é um liberal, né? Cinema Grat. Tá? Você está fazendo... Tá? Moleca, você, moleca. Cinema Creft aqui. Mas eu já estou aí. Funciona, hein? Cinema Creft. Especial é você na minha vida. Pra que cana? Cana é pra fazer encantamento, né? O livro? Peguei um tante do livro. Peguei de feminina. Vai dormir. Eu acho que não tem, não. Achei uma vaca, então, no caminho. Eu só achei uma. A Gabi tá... Eu esqueci, eu preciso contar isso. Ontem a gente foi dormir. Aí... Aí eu falei pra Gabi assim. Amor, você tá preparada pra ficar quatro dias dormindo sozinha? Antes de ontem. Aí ela falou... Ah, não sei o que. Resmungou. Aí ela virou e falou. Amor, por que você tem essas ideias? Aí eu falei. Uxi, como assim? Tá bom. É, eu tô tendo essas ideias, mano. Falei, ué, amor. Gente, tem ataque de pílula de nossa casa. Ataque de pílula de nossa casa. Mentira! Tem! Não, não. É os village do mal. É os village do mal, Bet. Vamos raidar. Vamos fazer raid. Vamos matar ele. Aonde? Não tem ninguém. Aqui, ó. Aqui, ó. Do lado... Putz, eu vou largar essa vaca aqui. Depois eu pego ela. Ó, eu vou atrair eles, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui do... Sai da nossa casa. Olha pra esquerda. Eu tô aqui. Tá. Tem uns... Os caras aqui, ó. Ele vai me dar um tiro. Eu vou tentar atrair ele. Vem, seu mer... Ele caiu no buraco. Deixa eu tirar ele do buraco. Tô indo. Vem, seu bosta. Vem. Tô comendo, mas eu tô indo. Pera, deixa eu... Ai. Calma, deixa eu voltar a ser gamer, que depois eu como. Eu tô na vaca. Tem uma vaca aqui. Eu nunca tinha visto uma vaca. Mete aqui do lado. Ele tá me atirando. Eu quero que você bata ele. Cara, aonde? Aqui, volta, volta. Não, não. O Shri tá... Volta. Aqui, achei, achei, achei. Olha, os caras aqui me ajudam. Cadê? Você treinou PVP. Vai. Gente, eu tô cego. Vai pra frente da nossa casa. Matei um. Aê. Já resolvemos, Luiz. Já resolvemos, já resolvemos. É, mas ó, Mete, agora, aperta E, abre seu inventário e lê ali na direita. Abre seu inventário e lê ali na direita? É, mas vai estar com efeito. Não. Só tinha dois, Luiz. Tô no crack. Só tinha dois, só tinha dois. Tipo efeito. Você não tem efeito nenhum ali na sua direita? Eu tô com efeito, então. Eu tô com mal presságio. Se eu chegar perto de uma vila, eles vão começar... Como que você vai te ouvir? Aqui. Sem efeito nenhum. Não, mas então escuta eu, porra. Tá. Eu peguei o efeito, então. Acho que só uma pessoa pode. A gente tem que... Se a gente for numa vila agora... Vem pra cá, porque vai ficar de noite. Se a gente for numa vila agora, os caras vão querer vingar, porque a gente matou os caras, tá ligado? Que deram isso aqui, ó. E dá até pra você pegar... Dá pra gente ir colocando nessa casa, ó. Pra falar que a gente matou eles. Que otários. O banner deles. E aí... Eles vão começar a atacar. Daí tem... É nossa casa, cara. Cara, eu tava na nossa casa, não tinha ninguém. A gente foi na fila. Foi lá que eu... É possível. A gente foi na vila. Foi lá que eu encontrei o... O Abdala. Não, como é que chama o nome? É Biuna. Não conversei com eles. Não. Não sabia que tinha como conversar com eles. É, só alguns estavam lá pra conversar. Pode trocar coisas. Ah, não. Não falei, não. Não troquei. Eu troquei. Não, não troquei. Eu conheci aquele villager gigantesco. Para, eu não vi, velho. Acabou? É, tinha uns mini villager também. Vamos dormir e ir pra vila. Vamos. Bora fazer raid, Matt? Fazer sua primeira raid. Se prepara, se prepara. Vai ser difícil. Você quer assistir a nossa primeira raid ou você quer... Enchar gelado? Tem essas duas opções. Diria até pra gente pegar mais pão ali. Peraí, me dá só um segundo aí. Rapidão. Tá bom. Ó, Xinyi, a gente dorme e pega os pães. É, replanta trigo. Eu já volto aqui. Peraí. Já volto. Quer se despedir, amor? Peraí. Você tá triste. Você tá muito triste. Amor. Não vai. Não vai. Não. Dá só um minutinho que eu vou só... Só ver um bagulho aqui. Rapidão. Não vai. Não vai.